Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Olha, eu estou aqui na Suécia, gente, um frio, nevando, mas tudo de bom ar, assim, puro. Ali é um navio, olha lá, chamado Cinderela, é um cruzeiro. Eu ainda vou nele, não sei nesse daí, mas ainda eu quero fazer um passeio no cruzeiro também. Olha só aqui, ali, olha, onde vocês estão vendo? Ali é um parque de diversão, num frio desse está funcionando, vocês estão vendo as luzinhas lá acesas, olha? Aqui é em Estocolmo, né? Capital da Suécia, isso. Olha aqui desse lado as casinhas, cheias de neve, olha. Olha ali do outro lado, aqui dá pra gente ver Estocolmo toda. Estou aqui num lugar muito bom, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Esse passeio, gente, Deus preparou, foi uma maravilha, sabe? Pra mim eu ia ficar doente, por causa do frio, do gelo, né? Mas graças a Deus estou bem de saúde. Ali, olha, fotografia. Ali é um museu de fotografia. Legal, né? Ali é um porto, como se fosse um porto onde os cruzeiros chegam, né? Os navios e desembarcam ali, ó. Se vocês estão vendo uma torre verde, ali pra aquele lado, sendo do lado esquerdo, mais ou menos é onde ficam os navios. Olha lá. Eu acho que agora dá pra ver bem. Não tem uma árvore de Natal ali, ó. Ó. Não sei se dá pra ver uma árvore de Natal. Ó, com as bolas brilhantes ali é que ficam os navios. Ó. Esse daqui ele vai para aqui, ó. Tá vendo? Para aqui, para ali, onde eu mostrei a árvore de Natal. Ali do outro lado. Olha que legal. Tá virando, ó. Vocês viram que vocês viram ele desse lado aqui, né? Agora já tá vindo pra cá, olha. Ai, que legal. Aqui é tudo de bom, gente. Tecnologia aqui, muito avançada, sabe? O Brasil tá muito atrasado. O povo é diferente, a língua é diferente. Nós estamos num inverno rigoroso, né? Nevando muito de dia e de noite. Olha só isso aqui, ó. Ó. Mas nem por isso. Você sabe o que me encantou aqui? As pessoas de idade, os cachorrinhos, tudo andando. Num frio desse, sabe? Olha, o povo aqui não param de trabalhar, não param de passear. Não é? Nosso ver assim, um frio desse, se fosse no Brasil, acho que ninguém ia querer sair de casa. Mas aqui o povo sai com uns animais, outros saem assim, escorando. De um lado com um tipo de umas amuletas. Mas não é amuleta, é um tipo de negócio de esquiar, mais ou menos. Que prende assim na mão e sai andando. Olha só que lindo esse navio, hein? Gente, fantástico. Lindo, 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 ó. Cinderela. Lindo, hein? Vou terminar então meu vídeo aqui com essa linda paisagem. Espero que vocês tenham gostado. E depois eu vou colocar mais outros vídeos aqui da Suécia também. Tá bom? E até o próximo vídeo.